Fala galera linda do meu canal, fala Malta de Portugal, eu tô aqui ó, na porta do estádio, a galera já foi tudo embora, os torcedores já foram tudo embora, e eu tô dando trabalho aqui minha gente, eu ia embora, mas o Uber tá muito caro, olha aqui ó, e não tem autocarro pra ir embora, não tem ônibus, aí ó, 10 e pouco da noite, agora eu tô esperando aqui o marido de uma amiga minha e o genro dela, os dois vão vir aqui, vão vir me buscar, e eu vou dormir na casa deles, que vergonha, que vergonha minha gente, eu não gosto disso, não sou de fazer isso, mas eu acabei aceitando essa ajuda, porque o Uber tá 21 euros, 21 e pouco, quase 22, ainda quando aparece que tem carro, tem momentos que escreve que não há automóvel para fazer a corrida, agora um autocarro, um ônibus tá 6 euros, então eu vou ficar por aqui, tô esperando eles chegarem aqui, vou dormir lá, não sei aonde, mas aí amanhã cedinho eu saio daqui e vou pra, um dos meus compromissos, né, em Fátima, mas amanhã de manhã é só que eu vou embora, então eu vou dormir aqui pra ir amanhã de manhãzinho no primeiro autocarro que tiver no primeiro ônibus, e é isso que aconteceu hoje, tô aqui vendo a entrada na subida do castelo, deixa eu mostrar pra vocês, que já fiz vídeo aqui do castelo pra vocês, aí a plaquinha aqui do Dom Afonso, ali a plaquinha do museu, né, já tem ali onde entra o bondinho, né, pra subir no castelo de Liria e também pra ir no museu da imagem em movimento, aí ó, tá aqui a plaquinha também, e aqui a escada que dá acesso ao castelo, eu tô aqui, galera, tô aqui esperando eles agora, vamos ver até que hora que eles vão chegar aí, tô aqui na subida aqui, ó, vamos ver, beleza? Galera, eu vou falar baixinho, porque tem gente dormindo nos quartos do lado aqui, mas vocês ouviram aí no vídeo falando, vamos, 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 já era eles me chamando, eles vieram de cima do castelo e falando, vamos, 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 e eu lá, né, gravando vídeo. E aí, galera, são 3 horas da manhã, aquela hora que vocês viram aí era 10 e pouco, fui na casa dele, vocês vão ver algumas fotos agora aí. A gente conversou um pouquinho lá, conheci o Bruno, conheci a Sara, conheci o marido dela, conheci a família dela, que eu só conhecia por internet, só por WhatsApp, e o genro dela, o Bruno me cedeu este quarto maravilhoso aqui, ó, tô dormindo nele aqui, olha que legal, tá aí o cobertor, tá aqui a mochila. Cheguei aqui, tem mais dois brasileiros aqui, nós conversamos um pouquinho ontem, conversamos um pouquinho agora, até agora, até 3 horas da manhã, trocando ideia, recém-chegados, acabaram de chegar, vou ver se eu consigo filmar eles de manhã pra vocês verem. Dois caras, gente fina, gente firmeza mesmo. É o Isaac e o Gabriel, depois eu vou mostrar pra vocês amanhã cedo. Nós vamos acordar daqui a pouquinho, nós vamos acordar umas 6 e pouco, eles vão trabalhar e eu vou pegar o autocarro pra Fátima também pra poder, né, fazer o meu serviço. Então, amanhã, né, daqui a pouco, daqui 3 horas mais ou menos, a gente vai acordar e vamos, então, continuar nossas vidas, como tudo tem que ser. Mas, pra vocês verem, gente, como é que é você ter esses contatos antes de vir pra cá. Eu e a Sarah só conhecimos por internet, por zap, nos grupos de leiria. De repente, nós viemos no mesmo mês, praticamente, não, ela veio uns dois meses antes que eu. Ela está morando aqui, lá no apartamento da frente. E aqui eu olhei o dela, eu vim aqui, eles falaram pra mim, olha, não vai embora não, fica aqui, dorme no apartamento dele e você pode ficar aqui essa noite, vai amanhã cedinho, não gasta tanto, né, não gasta 21 euros de Uber e gasta só 6 euros de autocarro. E vem pra cá, eu morri de vergonha, mas tô aqui, ó, me deu aqui uma cama, me deu cobertura. Tomamos um cafezinho aqui agora pros dois amigos novos que eu fiz. E já trocamos app, já trocamos Instagram com esses dois e já fizemos uma amizade aqui, trocamos muita experiência, são recém-chegados, faz cinco dias que estão aqui, deu pra gente conversar bastante, dar algumas dicas. Então, gente, esses contatos são muito bons. Fiz o contato com a Sarah antigamente, né, tantos anos aí conversando com ela, agora eu conheci ela pessoalmente, pude vir pra cá e através de mim aqui, conheci esses dois brasileiros também. Então, é assim, é uma bola de neve e é um ajudando o outro. É isso que a gente precisa aqui. Brasileiros ajudando brasileiros, não atrapalhando a vida de outro brasileiro. Tem muito brasileiro aqui atrapalhando a vida de outro brasileiro, viu? Brasileiros querendo subornar outros ou ganhar dinheiro em cima de outros brasileiros de maneira irresponsável. Tem brasileiros trabalhando aqui pra outros, sim, mas de uma forma normal, tranquilo, mas tem muitos aqui querendo abusar. Então, galera, é a dica que eu quero dar pra vocês. Vamos nos ajudar em vez de atrapalhar a vida do outro. Brasileiro com brasileiro, beleza? Agora eu vou deitar aqui porque eu estou com sono, estou cansado. Minha malinha está aqui. E amanhã é um novo dia. Amanhã não, daqui a pouco, né? São três e pouco da manhã e três e quinte da manhã. Daqui a pouquinho eu estou de pé aí. Beleza, galera? Só esse recadinho que eu quero passar pra vocês. E amanhã é um novo dia. E amanhã é um novo dia. É, galera, amanhecendo aqui em Leiria. Deixa eu tirar a minha focinheira aqui. Minha focinheira. Olha o rapaziada que está comigo aqui, ó. Gabriel e Isaac, ó. Salve, galera. Gabriel e o Isaac. Recém-chegados aqui em Portugal também, ó. Todo mundo aqui tentando a vida. No rolezinho aqui em Leiria. Olha os prédinhos que chique, ó. Amanhecendo em Leiria. Quem diria, hein, galera? Eu vim só pra ver o jogo. Acabei amanhecendo aqui e conhecendo os dois parceiros brasileiros aqui, ó. É a vida, né? É a vida cheia dos... Ó, achar brasileiro até no Alasca. E aqui está o Alasca, viu, gente? Está 3 graus aqui, ó. É nove e pouco da manhã e ainda está 3 graus ainda. Bora pro nosso rolezinho aleatório. E aqui está o Alasca. E aqui está o Alasca. E aqui está o Alasca. Galera, estou indo embora agora de Leiria. Acabou o meu rolezinho aleatório. Tive que dormir aqui, né, como eu expliquei pra vocês. Mas estou aqui agora indo embora. Estou aqui dentro do autocarro, ó. Aqui está o Rede Expresso indo embora. E lá na frente, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha, eu estou dentro do autocarro aqui. Esse autocarro é tipo um circular. Ele tem até uma porta ali no meio, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tem até uma porta aqui no meio, ó. Vou mostrar aqui. Olha, ó. Aqui é a porta, tá vendo? É um autocarro, como se fosse pra dar um sinal mesmo. Tem um sinal aqui pra dar um sinal. Olha como é que é, que coisa boa. Banco bom. Aqui é a rodoviária. Aqui o cinto. Coloca o cinto. Coloca a bolsa aqui. Deixa eu sentar aqui. Os dois camaradas meu aí, brasileiro, estão ali esperando o ônibus pra Lisboa. Cadê eles? Olha os dois lá, ó. Eles não estão me vendo que o ônibus aqui é com vidro escuro? Aí, ó. Rodoviária. Esse ônibus aí, ó, que eu estou indo, ó. Tipo esse ônibus aí. E eles vão nesse aqui da Rede Expresso. Achei que nós ia pegar o mesmo ônibus, que eu... Que geralmente os ônibus que vai pra Lisboa, para em Fátima, né? Mas não. Eu peguei esse aqui que vai direto. Vai rapidinho. E já estou voltando. Então, foi o rolezinho aleatório de hoje. Acordei aqui em Leiria. Fiz umas fotos ali no letreiro. Fiz esse vídeo pro canal. Já fiz o vídeo antes do jogo. E agora, bora embora. De Leiria pra Fátima. Rapidinho, nós estamos lá. E agora, bora embora. 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 E agora, bora embora.